Toma o Jornal da Tarde com as declarações de Paulo Fonseca. Junta-se a Pinto da Costa nas críticas em relação ao que se passou no Estádio da Luz, no Clássico, com o Benfica. Diz o treinador que existe uma campanha consertada para fragilizar o Porto e promover os outros dois clubes de Lisboa. Paulo Fonseca insurgiu-se ainda contra a comunicação social, que considera ser a principal responsável pela situação criada. Foi na conferência de imprensa de antevisão do jogo de domingo, no Dragão, frente ao Vitória de Setúbal para o Campeonato. Eu não tenho dúvidas nenhumas. É que existe uma campanha consertada para fragilizar o Futebol Clube do Porto e promover os outros dois clubes. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Uma campanha consertada por quem? Promovida por quem? Por muita gente, inclusive a comunicação social. Inclusive a comunicação social, que é a principal responsável por isto. O tratamento dado ao Futebol Clube do Porto não é de maneira nenhuma o mesmo dado aos outros clubes. E isso acho que é notório e nítido aos olhos de toda a gente. Só quem não quiser ver é que não vê. O Presidente, nesta última entrevista, voltou a sublinhar a confiança em si. Não acha que são vezes a mais a sublinhar essa confiança? Se a sua mulher lhe disser que o ama todos os dias é vezes a mais, não me parece. Não me parece. Não me parece. Agora, o que me parece é que também estão a dar demasiado realce a isso. Quando eu falo todos os dias com o Presidente, eu sei aquilo que o Presidente pensa. O que eu posso dizer é que é uma honra treinar o Futebol Clube do Porto. E, obviamente, que as palavras dele me deixam satisfeito. O que eu posso dizer é que é uma honra treinar o Futebol Clube do Porto. O que eu posso dizer é que é uma honra treinar o Futebol Clube. E, obviamente, o Futebol Clube do Porto. Tchau, tchau.